Eu não saio pão boa, tá brabo eu não saio não Eu não saio pão boa, tá brabo eu não saio pão boa, tá brabo eu não saio pão boa Eu não saio pão boa, tá brabo eu não saio pão boa Eu não saio pão boa, tá brabo eu não saio pão boaüğa Gitu pão boa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.